tudo bom sejam bem-vindos todos e hoje em você mais bonita em cinco minutos nós temos uma participante especial e pra isso nada mais justo que eu chamar o nossa querida ou não é que até me confundo né o nosso fada madrinha vamos lá vem cá luiz qual é o desafio de hoje está preparado bastante vamos ver vamos conhecer oi eu sou a vanuza tenho 36 anos estou aqui para eu gostaria muito de uma mudança principalmente o sorriso é uma das coisas que mais me incomoda e eu acho lindo um sorriso bonito mas confiante não um sorriso amedrontado com medo de sorrir então gostaria muito é de ter esse privilégio de melhorar esse sorriso e ser uma pessoa mais feliz e aí querido o que você achou olha difícil eu vou dar conta o nome de pessoa famosa já tem olha agora só falta brilhar tem agora mudar para arrumar o namorado arrumar um bote cadê então vamos chamar a vanuza vanuza por favor vem cá minha querida tudo bom seja bem-vinda a nossa aventura estética aqui e vai ser vamos lá transforma então vamos lá normando querido e amado chefinho adivinha onde eu estou agora no paraíso olha só muitas roupas todo show um lecce dos meus amigos eduardo e rafael que vão me ajudar a tarefa de transformar agora de fato a roupa da vanuza em beancê bom primeiro consegue rafa deixar a vanuza que está ali como beancê bom primeiro é um prazer te receber aqui recebeu normando aqui no nosso showroom o showroom lecce é um showroom de pronta entrega em atacado que fica no itaim bibi nós representamos diversas marcas e para essa tarefa que não é fácil transformar eu estou pensando em usar a marca italiana yes london que está chegando no brasil é uma nova aposta e trabalhar com em jersey um jersey no tom de burgundi que é uma tendência do inverno que vai combinar bastante exatamente esse vestido olha é esperar pra conferir que a vanuza vai ficar um mulherão em aguarda aí normando querido mais uma vez eu acho que eu cumpri a missão viu será quase certeza estou aqui no estúdio do sérgio vou chamar ele vai te falar isso sérgio vem aqui tudo bom sérgio mais uma vez mas ele é obrigado olá sérgio tudo bom bom e aí como é que foi se a foto que ficou legal porque eu tenho que perguntar pra você né não sei se é mesmo direitinho acho que eu fiz a minha missão né de novo por favor vanuza vem a casa nome nome de artista já tem agora é acertei ou não gente do céu olha eu tô eu tô besta daquela beija acho que ele vai ser estou besta é quase isso então tá tudo bem mas é sem palavras sem palavras aqui eu tenho que segurar o queixo aqui se não cai olha impressionante ficou linda 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 nossa tá vamos ver um insight agora eu tô curioso pra ver essa beyonce vamos lá vamos ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí E tem mais ainda, hein? Sérgio, brigadão e eu volto. Com certeza, então, tá bom. Foi um prazer. Gente, espero que vocês tenham gostado da transformação da Zanduza, que até agora ainda não consegui subir o preço, porque tá muito lindo. Continua a bege ainda. Tá linda. Besta, a bege é você. Gente, obrigado pelo pessoal que ajudou na transformação da Zanduza. Obrigado a todos vocês. E você que tá vendo, ficou com vontade de ficar linda desse jeito, quiser participar do nosso programa, envia um e-mail com sua foto, conta um pouquinho da tua história, que é pra produção arroba 5minutos.com.br. Tô te esperando, hein? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vamos pro próximo programa, né? Vamos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.